Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou montar a lancheirinha das babies de volta às aulas das babies. Gente, as aulas delas voltaram já tem um tempinho já, é que não deu pra mim fazer as lancheirinhas que eu tava em semana de prova. Então hoje eu vim fazer. Bora lá gente, montar lancheirinhas, meus lancheirinhas tão ali. Peguei essas três lancheirinhas, gente, essa daqui vai ser a da Manu, porque ela come pouquinho, né, então vou levar só essa lancheirinha. Essa daqui vai ser a da Ana e a da Júlia. Eu não vou fazer a das outras babies que são as gêmeas, né, que como eu falei no vídeo passado, eu falei que elas estão gripadas, gente, elas estão gripadas. Então elas não vão pra escolinha deixar a gripezinha delas. Então bora lá montar a lancheirinha das meninas. Gente, eu vou dar uma organizada aqui, que eu vou arrumar aqui, ó, em riba de sangue. Gente, eu tirei esse negocinho do congelador, porque senão ia ocupar muito espaço. Aí eu tirei, né gente, ó, vou arrumar aqui pra eu poder fazer a lancheirinha aqui. Ah gente, e depois eu dou mais uma organizada certinho aqui, porque a cozinha é meio pequena. Ó, vou colocar a lancheirinha aqui pra poder montar. E bora lá gente. E gente, eu tava pensando em fazer um sanduíche, eu acho que eu vou fazer, né. Três sanduichinhos, eu acho que eu vou fazer, eu vou pegar aqui. Os pãozinhos. Primeiro eu peguei esse pratinho aqui, né, pra pegar os pães. Peguei aqui, gente, seis pãezinhos pra fazer três sanduíches. Essa lancheirinha eu vou deixar aqui, vou montar o sanduíche aqui. Agora o que eu vou colocar dentro, eu não sei. Vou vir aqui na geladeira, né. Vou pegar manteiga, né, que é sempre bom colocar. Manteiguinha. Eu não sei se eu faço um ovinho mexido, né gente. Ovinho mexido não, ovinho frito, ovo com pão. Acho que eu vou fazer isso, não sei. Ou eu posso fazer um pãozinho com geleia também, gente, que tem geleia. Gente, eu acho que eu vou fazer um ovinho mexido. Um ovinho frito pra elas com pão. Ovinho com pão, né. Vou pegar aqui três ovos pra poder fritar. Vou pegar um de cada vez, senão vai cair. Sobrou um pra fechar aqui. Gente, essas figurinhas não querem colar na geladeira? Não sei por quê, só fica soltando. Eu tenho que dar uma organizada aqui, gente. Olha a poeta. Bora lá fritar os ovinhos. Vou pegar aqui minha frigideira. E vou colocar aqui. Gente, o meu óleo eu coloquei nesse potinho agora, gente. Vou colocar aqui. Porque o meu azeite acabou. Eu vou vincar, né gente, o fogo. Aí eu vou começar a quebrar os ovinhos. Pronto. Deixar aqui a casca. Vou fritar um de cada vez. Vou deixar a manteiguinha aqui em cima da geladeira. E os põezinhos também. Vou pegar o pratinho aqui, né gente. Pra poder colocar o ovinho quando fritar. Gente, peguei essa colherzinha aqui, né. Pra poder fritar os ovinhos. Que eu quase não uso ela. Hoje eu decidi usar. Aí eu vou virar aqui os ovinhos. E esse aqui já tá pronto, gente. Agora eu vou fritar os outros. Não é preciso colocar mais óleo, né. Que já tem. Pronto. Aí eu vou deixar fritar. E gente, esses ovinhos aqui. Eu ganhei eles. Foi das minhas amigas. Que fizeram pra mim aí. Eu tô fritando eles, né gente. Gente, ó. Já tem duas caras. As carasinhas. Ai, meu Deus, caiu no chão. Lavei aqui a colher. Deixar fritar. Coisa aqui, né gente. Agora eu vou fritar o outro. Pronto. Tô fritando já esse. Gente, esse ovinho aqui já tá pronto. Agora é só colocar nos pãezinhos. Agora eu vou coisar aqui. Vou deixar aqui na pia. Pra depois eu lavar. Bora lá começar a montar os pãezinhos. Pegar o outro pratinho aqui, né gente. Ó, vou pegar aqui e colocar. Vou abrir a manteiguinha primeiro. Ai, tá difícil de abrir, gente. Gente, não consegui apoiar vocês aqui não. Mas não tem problema. Vou abrir aqui. Consegui. Vou pegar a faquinha aqui pra poder passar a manteiga. Vou passar aqui, ó. Agora é só pegar o ovinho. Ah, vou pegar com a mão, gente. Não tem problema não. Tá limpinho. Agora. Só pegar esse outro ovinho aqui. Ai, meu Deus, caiu tudo. E pronto. Os outros eu vou fazer tudo do mesmo jeito, gente. Ficou assim. Vou pegar o outro pratinho aqui pra deixar. Meu Deus, olha o tanto de pratinho que eu churro já. Pra deixar os pãezinhos em riba. E eu vou deixar isso bem aqui. Aí eu vou preparar os outros, gente. Eu vou acelerar o vídeo um pouquinho e colocar uma musiquinha. Vou colocar, gente. E vou acelerar o vídeo. Bom, gente, terminei. Agora eu vou juntar esses pratinhos aqui pra depois eu lavar, né, gente. Ó, vou deixar aqui. Vou guardar a manteiga. Que eu acho que eu não vou usar mais. Ó, vou guardar ela aqui. Ai, gente. Eu vou pegar aqui na geladeira pedacinhos de bolos. Pras meninas que eu vou mandar pra elas também, né. Fechar a geladeirinha de novo. Peguei aqui três pedacinhos de bolo de morango preferido dela, gente. E agora eu vou montar, né. Vou levar isso em algumas frutinhas. Ó, vou abrir aquela cheirinha. Gente, peguei esse papelzinho aqui que eu tinha aqui. E vou enrolar nos sanduíches. Pra ficar melhor, né, gente. Ó, vou enrolar os outros também. Peguei aqui o papel. Assim, gente. Papelzinho pra enrolar o sanduíche mesmo. Aí eu coloco aqui. E vou fechando assim, gente, ó. E pronto. É bom, gente, que fica quentinho. Né, ó. Vou colocar aqui. E vou enrolar o outro, que é o último. Enrolei o outro sanduichinho, gente. Vou guardar esse pratinho aqui na pia pra eu lavar. E agora bora lá montar o lancheirinho. Vou colocar o pedacinho de bolo aqui do lado do sanduíche. Colocar o pedacinho de bolo aqui do lado do sanduíche, né. Ó. Ficou perfeitinho, gente. Aí eu vou colocar desse lado aqui, ó. Ficou assim, melhor. Aí essa daqui vai ser a da Júlia. A fruta preferida dela é morango, gente. Então deixa eu caçar um morango aqui. Achei. Vou pegar outros ali na hortinha. Peguei aqui mais alguns moranguinhos. Eu vou dar dois, Júlia. Vou deixar dois pra Manu, pra que ela ama também. Ou vou dar um pra cada uma, né. Acho que eu vou dar um pra cada uma, gente. E vou colocar o uvinha pra cada uma também, ó, gente. Aí tá bom, ó. Aí aqui eu vou colocar um morango pra cada um e um uvinha pra cada um. A lancheira da Júlia já está pronta. Eu vou fechar aqui. E vou montar agora a da Ana. Depois eu monto a da Manu por último, gente. Ó, vou pegar aqui o sanduíche pra Ana. O bolinho dela, gente. Ó, vou colocar tudo igual, né. Porque senão ela desbrigam e tudo, né. Ó, pronto. Aí agora é só tampar da Ana. Já está pronta. Por último, agora a da Manu. Ó, gente. Que eu vou abrir aqui. Colocar o sanduichinho, gente. Essa lancheirinha é meio difícil pra abrir. Colocar o sanduichinho, gente. Agora um pedacinho de bolo. Deixa eu ver se vai caber aqui dentro, gente. Com o ube. Né, porque depois que fecha ela fica assim, né. Agora eu vou colocar uma uvinha. Ó. E um moranguinho igual das outras. Agora, gente. É só fechar, né. Pronto, gente. Tá pronto o lancheirinho das meninas. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então foi isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.